Os estados, com certeza, estão precisando de recursos. Agora, antes de aumentar impostos, neste momento que nós estamos falando em crise, cabe à União fazer a sua parte. Ela tem que fazer o dever de casa, que não vem fazendo. Cortar ministérios, cortar gastos, isso é importante. Agora, a criação de impostos, ao menos essa é uma posição pessoal minha, não é possível neste momento de crise econômica. Eu acho que esse país não pode imaginar que ele vai sair dessa crise discutindo a criação desse ou daquele imposto. Eu acho que esse país precisa se rediscutir de forma muito mais global. A Federação Brasileira não pode ser simplesmente uma expressão. Esse país é muito diverso e, sem dúvida alguma, sem uma presença efetiva dos estados, não se sai dessa crise. Então, eu acho que discutirá. Você precisa o quê? A União precisa fazer ajustes nas suas despesas? Claro que precisa. Alguns estados já fizeram isso de forma diversa, de forma diferenciada. Isso precisa ser compreendido. Alguns estados têm capacidade de endividamento, hoje de pagamento, outros não têm. Então, não dá para imaginar que você sai de uma crise como essa simplesmente dizendo o seguinte, não, se cria mais imposto. Isso, eu acho que não é a melhor forma de, primeiro, sinalizar para a nação que existe uma disposição de enfrentar esse momento, mas mais do que isso, de sair deste momento com um país melhor. Obrigado. 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 Obrigado.